Eu quero colocar agora um vídeo, um tema, que é o tema mais massa da live de hoje. Quando chega dezembro, chegou dezembro, qual o seu primeiro pensamento? Primeira coisa, putz, dezembro, cara. O que tem de peculiar em dezembro? O que tem de legal em dezembro? O que tem de diferente em dezembro? O que te seduz em dezembro? Quando criança, claro, eu falaria o presente de Natal. Em dado momento da adolescência, início da fase adulta, eu falaria da bebedeira, né? Tomar uma cachaçara com a família, nervosa, 0800, quebrado, né? Porra, família pagando uma cervejada dessa, pô, encher a cara. Em dado momento, o feriado, porra, feriadão e tal. Descansado, viagenzinha, férias, pei, aquele esquema. Em dado momento, você começa a falar, hum, como é que será a cesta que a firma vai dar esse ano, hein? Como que será a cesta? O que vai vir na cesta? E a cesta de Natal, ela vai gerando uma expectativa em você, cara. Você vai pensar, hum, será que vai vir aquele, aquela castanhinha, aquele chocolatinho diferente? Vai vir um vinhozinho? Vai vir? O que vai vir na cesta esse ano? Aí, cara, seu esposo, sua esposa pergunta, ô, vai rolar a cesta lá no trabalho esse ano? Pô, não sei, não falaram nada ainda, não vi conversa no bastidor, não vi chegando nada lá no RH e tal. A cesta de Natal, velho, ela gera uma expectativa no trabalhador brasileiro. Ela gera, você fica ali, porra. Vai rolar? Não vai rolar? Qual é? É, cesta é um trem bom demais. Eu já passei por todas as experiências que você imaginar envolvendo cesta de Natal. Jornalista, dependendo do contexto político, você recebe uns presentes muito interessantes. Muita gente chama de jabá, provavelmente é. Agora, eu sou um cara pouco procurado, velho. Já recebi umas coisas legais. Vim zimbão. Binzinho ruim, mas na época eu era foquinho, achava que era bom. Cara, já recebi agora do empregador, assim, cestas maravilhosas, cestas boas, cestas média ruim, presentes cretinos, presentes são lembrancinhas cretinas. E já teve ano de vacas magras, zero. Eu já tive momentos em que a cesta era tão farta que eu dividia. Eu dava pros outros cestas. Pô, leva um tanto aqui, cara. Não sei se vocês viram, em relação a cesta de Natal. Vou falar, esse aqui é o assunto mais legal que você pode ouvir hoje, viu, cara. Cesta de Natal. Esse é o ponto. Ô, rapaz, até bati aqui tão excitado que eu fico com a cesta de Natal. Mas veja você o que pode acontecer com a cesta de Natal. Você acha que sua cesta é boa? Que seu chefe é legal? E tal? Que as coisas estão indo bem pra você? Que você acha que deu certo sua vida? PPP, pá, pá, pá? Ah, pois é. Eu quero te mostrar essa cesta de Natal e pegar a sua opinião. Pegar a sua opinião. Porque ela tá sendo vendida na internet como a melhor cesta de trabalho que um chefe deu pra um empregado no Brasil. Tô falando de cesta, tô falando de bônus, não. Tô falando de salário da Faria Lima, lá do caralho, não. Tô falando de vida real, proletar. A gente vai trabalhar de uniforme. Fudidos, como eu e você. Tô falando de coletim, cretino, patinete, parelinho, não. Deixa eu colocar o vídeo. Deixa eu pegar o fone aqui. Se liga nessa cesta. Tudo que veio na cesta de Natal da minha empresa. Vamos lá. Os congelados. Chester. Não, calma aí. Já tem um diferencial. Os caras mandaram congelados de uma bolsinha térmica? Não sei vocês. Eu nunca recebi algo nesse porte. Tipo, lances congelados numa cestinha térmica? Nunca. Nunca. Vocês já receberam alguma vez? Porque assim, já começou. Ou ela começou esnobando, ou a gente tem de fato uma cesta aqui muito, muito, muito peculiar. Especial mesmo. Às vezes viralizou, não é à toa. Vamos ver agora o restante. É isso de comida. Champagne. Creamos. Amandita. Doce de leite. É. Chorrolatinho. Peça de calda. Coca-Cola. Panecone. Vou falar, viu? Chocotone. Que compra? Descoito e champanhe. É assim, né? Tá. Caixa de bombom. Rancher. Uma pasta. Deiju. Colônia. Ameijos seca. Essa é aquela parte de bom cesta aqui. Mistela. Pele. Que cesta? Com pique. Salame. Eu tenho até uma lasanha. Suco. Dois. Bones de tomate. Creme de leite. Leite moça. Azeitona. Sem caroça. E um provolone. E também. A caixa organizadora. É. Olha, temos um campeão, viu? Eu não sei. Você. Você vai receber uma cesta nesse padrão? Sinceramente. Fala de verdade. Você vai receber uma cesta com essa qualidade? Vou falar assim, olha. Já recebi 70, 80%. Tipo, as melhores cestas que eu recebi na vida. 70, 80% disso. Mas tal qual. Quero até ver o nome da empresa. É até importante. Falar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, mas não colocaram aqui, ué. Não colocar o nome da empresa. Choquei, só bota o vídeo, não bota o trem, ué. Aí não, ué. CNH, né? Eu vi aqui no... CNH Industrial. CNH, pra mim, é carteira nacional de habilitação. Já o nome errado. Deveria pegar esse dia da cesta e fazer um rebranding. Quem sou eu, hein? Quem sou eu pra explicar pros caras ganharem dinheiro? Nossa Senhora. Velho do céu. Concordo, concordo. O melhor é a Bolsa Térmica. Na empresa recebemos, sim, com a Bolsa Térmica. Você, nossa Senhora, a sua empresa tá bem demais. Nem a Bolsa Térmica recebeu, Luciana. Já me lasquei, foi no teu amigo secreto. Não, amigo secreto, eu também. Eu não gosto daquele momento. Consorredor demais, cara. Com aquela conversinha. Ai, meu amigo. Pé, pé, pé. Nossa, cara. Eu fico um bode. Mas se tem fazenda, a gente faz, né? Vai gostar? Mesmo não gosta, não. Vamos ver o que a Líbia fala aqui. A única cesta que recebi quando trabalhava no Estado era você vai ter que trabalhar na cesta. Quer ganhar uma cesta? Vai trabalhar na cesta. Ai, ai, não. Servidor público. É só empresa privada. Cara, é. São as vantagens da Série T. Ó, vantagens da Série T. Perante o estatutário. FGTS. Bônus de produtividade. Participação nos lucros. Sexta de Natal. É, eu acho que de cabeça me recordo essas vantagens de Série T perante o estatutário. O que você acha? Ah, isso aí, ó. Não sacava, não. Não sacava, não, senhor. Máquinas pesadas. CNH, pra mim, eu devia mudar esse nome também. Carteira de Ação de Habilitação. Que nome merda é esse? Você viu por que eu nunca vou ganhar uma cesta daquela? Porque eu chego aqui e já falo mal do nome da empresa. Elogio a cesta dos caras e falo mal do nome, falo que eles precisam de um rebranding. Nunca, jamais, vou ganhar uma cesta daquela, Luciano. Tô muito fodido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti